Então, tô de volta, pessoal. Vamos falar agora do emagrecimento, que eu acho o assunto-chave pra começar os vídeos aqui no canal. Bom, eu comecei a engordar conforme a minha gestação, eu nunca fui uma pessoa magra, eu sempre tive o peso além da média, tanto que quando eu engravidei do meu primeiro filho, eu já estava um pouco acima do peso. Com isso, eu tive gestações em cima de gestações e emagreci, eu engordava, emagreci, engordava, fiquei nessa. Até que a minha última filha nasceu e eu cheguei a pesar 100 quilos. Com isso, ela veio a nascer, eu emagreci, cheguei a pesar aí uns 93 quilos, porém, eu continuei comendo e recuperei rapidamente o peso que eu tinha perdido após o nascimento dela, chegando ao auge de 105 quilos. Como foi que eu consegui captar a ideia que eu estava muito gorda? Eu precisei ir numa loja, comprar uma roupa e a única calça que me coube não foi a que eu escolhi, e sim a que estava disponível lá pra mim, que era uma calça 48. Comprei a calça porque tinha que ter uma roupa pra sair e acabei levando essa calça, mas eu olhava pra ela e aquilo me entristecia. As pessoas, quando falavam que eu estava gorda, eu sempre ignorava e falava, ah, tô muito bem, tô linda. Só que lá no meu fundo, lá no meu interior, eu não estava me sentindo bem, eu não estava feliz comigo de verdade, entendeu? Então eu comecei a apresentar alguns problemas de saúde, a minha perna doía demais, eu andava 10 minutos, ficava latejando, eu comecei a ficar com rachadura no pé por causa do sobrepeso, eu comecei a sentir falta de ar, que não era falta de ar, era o excesso de peso, entendeu? E eu comecei a analisar tudo isso, de que, meu Deus, não é possível que eu vou ficar assim, gorda, eu não quero isso pra mim, eu quero alcançar o corpo que eu tinha antes de engravidar do meu primeiro filho, que era 67 quilos. E eu comecei a pesquisar no Facebook sobre pessoas que queriam emagrecer, que tinham emagrecido tantos quilos só com a dieta, com a educação, atividade física e tal. Então eu comecei a pesquisar e ver o relato que essas blogueiras consumiam e tal. E comecei a pesquisar, foi aí que eu disse, não, se ela conseguiu, eu também vou conseguir. E bati o pé e firmei e disse, eu vou eliminar 45 quilos, que eu tinha 105, eu queria chegar na meta de 60 quilos. E bati o pé e disse, vou emagrecer. Comecei a caminhar, mudei totalmente minha alimentação, fui radical, não fui tirando aos poucos. Eu realmente saí cortando tudo, fui dormir muitos dias com fome, já chorei com vontade de comer e dizia pra mim, meu, não vou comer. A minha determinação foi tanta que em 3 meses eu eliminei 20 quilos. E foi com uma reeducação alimentar. Como assim? Eu comecei fazendo trocas. Arroz integral, feijão macaça, tapioca, pão integral, requeijão light, iogurte light, frutas, comendo de 3 em 3 horas. Uma reeducação alimentar básica. Porém, eu tive um estresse durante o meu período de emagrecimento, também viajei, engordei 6 quilos. Quando eu retornei, eu disse, não, peraí, qual é o meu propósito? Eu sei de onde eu venho, eu sei pra onde eu quero ir. E aí, eu comecei a pesquisar uma dieta em que mudasse um pouco e me ajudasse a eliminar peso de uma forma mais rápida. Foi quando eu comecei a pesquisar até achar a dieta low carb. Comecei a seguir a doutora Lara Nesterusky, que tinha um Snapchat. Comecei a seguir ela, a ouvir tudo que ela falava. Comecei a pesquisar, blog Doutor Souto, entre outras nutricionistas. Ia pesquisar, pesquisar, e montei grupo de emagrecimento. E comecei a falar com essas pessoas, e essas pessoas começaram a me seguir. E, na minha faixa, que eu estava com 91 quilos, hoje eu estou com 58. Então, de novembro pra cá, de 91 quilos a 58, foi tudo com a dieta low carb. Então, eu me adequei muito bem a essa dieta, tá? Eu vou fazer um outro vídeo falando como é que essa dieta funciona, pra quem quiser estar seguindo ela, tá? É uma dieta onde você, basicamente, come menos industrializados e mais comida de verdade. Entendeu? Então, eu vou estar conversando com vocês, explicando como fazer a dieta low carb. Por onde começar? O que comer? Quando comer? Quanto comer? Tudo isso, eu vou estar conversando aqui com vocês, no canal, fazendo vários vídeos. Então, todo dia eu vou estar soltando um vídeo falando sobre o meu emagrecimento com a low carb, e como eu consegui eliminar esses 47 quilos em um ano e seis meses, sem cirurgia, comendo comida de verdade, com pouquíssimo exercício físico, tá? Então, para de desculpa, se você não tem tempo pra malhar, desencana, 90% do seu emagrecimento vai ser a sua alimentação. Vou falar também sobre flacidez, que muita gente pergunta se eu fiquei flácia todinho. Eu vou fazer um vídeo, ó, sobre as flacidez, sobre as minhas peles, né? Todo mundo quer saber, né? Se ficou pele, se não ficou. Então, eu vou falar pra vocês, vou falar sobre tudo. Então, breve vai ter mais vídeo aqui no canal, certo? Então, curtam, que esse vai ser o feedback pra saber se vocês vão gostar. E se inscreve no canal pra não perder nenhum, nenhum vídeo da série do meu emagrecimento. Beleza, meninas? E meninos, tchau, tchau!